Desde meados do ano passado, a reforma da Casa da Cidade já deveria ter sido finalizada, mas a obra está parada devido a falta de recursos. A primeira etapa, que começou a ser feita em janeiro de 2015, foi executada por meio de uma emenda parlamentar de 300 mil reais. Se concluída a parte interna, que comporta toda a estrutura elétrica e também toda a troca do piso, do assoalho, melhor dizendo, que é todo em madeira, o teto e o telhado. Então foi feita toda essa primeira parte. A Prefeitura ainda aguarda uma tramitação na Caixa Econômica Federal sobre a segunda fase da obra. Só assim será possível abrir uma nova licitação e dar sequência no trabalho de restauração da Casa da Cidade. Aqua afirma que essa é a parte mais complicada da obra e que deve custar os mesmos 300 mil reais da primeira fase. Essa segunda etapa contempla todo o trabalho de restauração da parte exterior do prédio. É questão burocrática de liberação de recursos junto à Caixa Econômica. A gente possa, então, fazer com uma segunda emenda parlamentar toda a parte externa, além da reforma, também todo o restauro, porque é uma casa do século XIX, de 1894, para ser mais exato. E precisamos, então, ter um cuidado e feito por profissionais, por pessoa qualificada, para fazer todos os reparos necessários, para que a gente possa preservar toda a estrutura original, de acordo com o projeto que foi realizado pela nossa equipe de infraestrutura. Mesmo inacabada, a Casa da Cidade deve ser palco do Natal Luz de Tubarão em 2016. Assim como em outros anos, ela não irá servir como a Casa do Papai Noel, mas o prédio será liberado para que a CDL faça uma decoração no local. Por isso, algumas medidas paliativas estão sendo feitas na estrutura. Estão sendo feitas algumas melhorias, como a retirada dos tapumes, uma pintura paliativa, para que possa minimamente ter condições de ficar um pouquinho mais bonita aquela casa. E ao lado, então, será feita toda uma decoração, talvez com uma outra casa do Papai Noel, ou com um presépio, o CDL tem essa definição do que vai ser feito. Então, é essa a relação que nós construímos junto a essas entidades, para que a gente possa, então, disponibilizar aquele espaço para a população ser atendida nesse final de ano, alusivo ao Natal 2016.